Olá seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal eu me chamo Fábio se você é novo aqui no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez seja muito bem vindo aqui no canal falo sobre vídeos né dou dicas de como você produzir vídeo de qualidade e também dicas de empreendedorismo digital como conseguir renda através da internet bem no mais seja muito bem vindo se espero que você goste desse vídeo mas antes de começar já vou pedindo deixe seu like aqui nesse vídeo se inscreve aqui e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal tudo bem bem no vídeo de hoje eu vou te ensinar que pegar até meu celular aqui porque eu vou te passar uma dica aqui muito bacana sobre como fazer a técnica do fundo verde que é o chroma key eu tô até aqui mostrando aqui para você basicamente o equipamento que utiliza tá basicamente eu utilizo o iphone é essa iluminação aqui que é uma até desmontar aqui para você ver rapidamente basicamente tirar aqui bom isso daqui é uma lâmpada tá você pode observar que é uma lâmpada né e aqui tem uma sombrinha isso aqui é um kit basicamente que faz o papel como se fosse de um softbox mesmo tem a lâmpada aqui vendo a lâmpada e tem aqui essa sombrinha que justamente ela que faz a luz voltar até a pessoa que está gravando o vídeo né no caso aqui eu já deixo ela fixa aqui desse jeito desse jeito e aí eu utilizo aqui um tecido verde eu vou até pegar a câmera aqui para você ver como que é esse tecido que eu utilizo tá pegar a câmera aqui para você ver olha só então aqui tem a iluminação que eu utilizo né e aqui tem esse tecido verde aqui tá eu vou deixar aqui também para você no link aqui debaixo desse vídeo de onde que eu comprei esse tecido tá se eu não me engano ele é dois metros por um e meio e aqui também tem esse tripé né que eu utilizo eu vou mostrar para você daqui a pouco como que eu utilizo o iphone nesse tripé deixa eu voltar a câmera aqui para o lugar então então basicamente como que eu faço deixa eu virar aqui o leitor aqui para eu conseguir ter noção aqui da qualidade do vídeo beleza bom tem esse adaptador aqui que é de colocar o celular nele né então que eu faço esse tripé aqui ele custou na na faixa de 47 reais na época que eu comprei eu vou também deixar o link aqui tá eu comprei pelo mercado livre é um tripé que vale muito a pena ele é feito de de alumínio material mas não material muito bom mas para gravar vídeos assim dentro de casa dá para gravar por muito tempo pelo menos o meu tá novinho ainda tem mais de um ano que eu utilizo ele bem tem esse adaptador então aqui de celular e tem esse essa peça aqui né que ela sai do tripé que é ela que fica fixa nesse nessa presilha aqui para colocar no caso o nosso iphone então basicamente a gente prende aqui essa presilha aqui e coloca aqui o nosso nosso tripé e aí a gente pega o nosso celular no caso aqui o iphone né e como que a gente faz eu utilizo para fazer o efeito do chroma key um programa que se chama eu vou até filmar aqui quer ver só um instante é o programa que eu utilizo é o green screen é o green screen basicamente eu vou deixar aqui também debaixo do vídeo tá todas as informações que estou passando para você eu vou deixar aqui no baixo do vídeo e eu vou deixar também é um print aqui do aplicativo para passar aqui na tela como eu tô utilizando uma câmera aqui que não tem o zoom que não tem o foco automático então vai ficar um pouco complicado eu te ensinar aqui é da maneira como eu queria tá mas basicamente o aplicativo se chama green screen tá você vai baixar na sua loja de aplicativos na play na casa da apple store né e aí como que funciona eu posiciono o meu iphone eu deixo o meu iphone no modo em que a tela pode virar tá aquele modo em que você pode assistir o vídeo deitado ou em pé tá eu deixo isso liberado e coloco o meu iphone aqui no caso aqui nesse tripé deitado no caso aqui na horizontal tudo bem e basicamente como que eu faço eu posiciono meu iphone aqui ó deixa eu virar isso aqui pra cá eu coloco o meu no caso aqui como a câmera do iphone ela é muito boa dá pra você até utilizar é dá pra você utilizar a tela a câmera frontal tá claro que a câmera traseira ela é muito melhor mas como se trata de um iphone esse aqui é o 6s a câmera dele já é muito boa eu consigo ótimo resultado utilizando essa câmera eu vou abrir aqui o aplicativo tá você vai ver aí agora mesmo passando na tela como que tá a imagem do aplicativo tá você vai clicar aqui no meio onde tem uma câmera aqui bem no meio tá e aqui use a câmera e aí já vai abrir o aplicativo olha só que beleza a câmera tá aparecendo aqui do lado olha só a qualidade que fica o vídeo tá vendo então basicamente olha só e aí é só você ajustar enquadramento tá e aí como é que funciona onde tiver o tecido verde aqui atrás vai aparecer o fundo né a imagem que você estiver utilizando tá vendo tá vendo que ele tá aparecendo na porta do meu quarto é porque ali não tem o fundo verde aqui ó ajustei o enquadramento beleza já posso gravar beleza e aí vai começar a gravar o vídeo beleza pode começar a falar fazer o seu a sua apresentação fazer a sua aula qualquer coisa que seja que a sua imagem vai ficar muito boa basicamente é dessa forma tá que eu faço a gravação dos meus vídeos então basicamente é isso pessoal deixa eu afastar aqui um pouquinho tá deixa eu ajustar aqui o foco então beleza basicamente é isso uma dica que eu dou pra você na hora que você for gravar o seu vídeo no chroma key evitar fazer movimentos bruscos como eu fiz ali por exemplo porque como a gente tá usando a técnica do fundo verde como a gente tá fazendo uma ilusão de imagens é esse movimento rápido da mão costuma aparecer um verde né costuma aparecer uns rastros verdes então na hora que você for utilizar esse aplicativo pra fazer o seu vídeo procura só avisar os movimentos não fazer movimentos muito bruscos tá que aí você vai conseguir ter uma qualidade de vídeo muito melhor beleza eu espero que você goste desse vídeo mais uma vez deixe seu like inscreve aqui no canal e se você quiser ser notificado clica no sininho aqui embaixo e espero você então no próximo vídeo tudo bem então até a próxima tchau tchau